Bom dia galera do meu canal do Youtube, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que me seguem pela plataforma do Youtube Pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui hoje para vocês, viu? Obrigado a vocês que estão me seguindo aí do meu município de Poeiras, da cidade de Poeiras E obrigado a você que me segue ali fora do meu estado do Ceará e de fora do Brasil Gratidão aí a todos vocês, obrigado a você que me segue na minha comunidade matriz, viu? Obrigado a você também que me segue aí de fora dos meus estados, dos estados De fora dos estados Eu vou gravar mais um vídeo aqui para vocês, pessoal Hoje eu estou aqui na região do Mucuripe, município de Poeiras, Ceará, viu pessoal? Aqui é Mucuripe, município de Poeiras, Ceará, viu pessoal? Vou mostrar para vocês aqui essa região e também umas bonitas paisagens para vocês, tá bom? Gratidão aí a vocês que estão me seguindo, se inscreve aí no canal do Fábio Ferreira Youtube Compartilha os vídeos aí para mim, galera Deixa os likes, gratidão a vocês que já estão inscritos e a vocês, novos inscritos Novos inscritos que estão chegando Valeu, um forte abraço, vamos lá para mais esse vídeo Bom galera, aqui eu já estou no caminho do Mucuripe, viu? Estou aqui nesse caminho E estou andando desde cedo, um vídeo como esse aqui, pessoal É uma aventura Não recomendo todo mundo fazer esse tipo de vídeo Sozinho, ainda mais sozinho, né? Que eu ando sozinho, pessoal Mas, eu digo assim, sozinho, mas a gente anda mais Deus, né pessoal? Eu ando sempre com Deus E para a pessoa fazer esse tipo de vídeo aqui, pessoal Tem que ter bastante coragem, viu? Bastante coragem, força nas pernas Vontade de andar, né? E garra Então vamos lá, né pessoal? Vou começar mais esse vídeo aqui para vocês Vocês vão gostar Gratidão a vocês que estão inscritos aí no meu trabalho aí, viu? No blog do Fábio Ferreira, youtuber Olha aí pessoal, um pé de faveira Um pé de faveira Hoje eu acordei cedo, pessoal Acordei 5 horas da manhã E bem de cedo que eu já estou Andando para fazer esse blog para vocês, viu? Bem de cedo, mano Gratidão a vocês que estão me seguindo A vocês que estão inscritos A vocês aí de várias capitais Que me seguem aí de fora No meu estado do Ceará, viu? Mandar um alô aqui para Dona Alcivanha De Brasília Seguidora minha fiel Me segue também Me segue também pelo canal do YouTube Dona Alcivanha de Brasília Um alô para você Dona Alcivanha e família, viu? Um abraço aí para todos os meus seguidores De fora do meu estado do Ceará Só gratidão a vocês, viu? Gratidão a vocês Obrigado a vocês que estão comentando Abaixo dos meus vídeos Abaixo dos meus conteúdos Gratidão também, viu? Sem palavras Pessoal, essa região aqui que eu vou mostrar para vocês hoje É a região do Mucuripe, viu? Região do Mucuripe Olha aí pessoal Onde eu estou passando aqui, pessoal Olha só o caminho que eu estou fazendo aqui, pessoal O lugar aqui, pessoal, é lindo É bonito demais Vocês vão gostar bastante desse vídeo Olha a ladeira que eu vou descer aí Olha a ladeira que eu vou descer aí, galera Olha esse morro aí, pessoal Olha só esse morro aí, pessoal O vídeo como esse daqui, pessoal É uma aventura, viu? É uma aventura E tem que ter bastante coragem, viu? Tem bastante coragem para fazer esse tipo de vídeo aqui Isso aqui não é todo mundo que faça, não Que tenha coragem também, não, viu, pessoal? Mas Como nós temos que correr atrás de conteúdo, né? Para Mostrar para vocês aí da plataforma Né? Então temos que Correr esse risco, né? Nossa, pessoal O tamanho desse tronco de árvore caída aqui, pessoal Olha só O tamanho desse tronco de árvore aqui, ó Olha aí, pessoal Isso aqui se chama um pé de joar Pé de joar Pé de joar, pessoal Tá todo florado, ele Logo, logo, ele tá botando as frutinhas As frutinhas dele Esse pé de joar, ó Pé de joar Galera do canal Gratidão Vocês estão me seguindo Valeu mesmo Obrigado aos muitos amigos aí Que dão força, hein? Para mim na plataforma, viu? E O Deus é maravilhoso O Deus maravilhoso Que todo dia me fortalece Todo dia Esse meu Deus, ele me fortalece, viu? Agradeço todos os dias a Deus Por mais um dia Por mais uma graça Por mais um dia de saúde na minha vida Olha aí, pessoal Onde eu estou aí, pessoal? Só na caminhadinha básica Para eu mostrar este vídeo Para vocês, pessoal Especialmente para vocês aí Que são meus seguidores Fiel Do canal, viu? Olha aí, pessoal Do meu canal no YouTube Vocês já viram Um pé de árvore Desta grossura Assim na frente De vocês Olha a grossura Desse pé de árvore Olha a grossura aí Desse pé de árvore aí Para vocês Que são meus seguidores Do canal no YouTube Olha aí, galera Incrível Como Como a natureza faz Faz coisas lindas, né, pessoal? Como um Deus É maravilhoso Olha aí E tem um mais grosso Do que esse aqui, viu, pessoal? Que o nome dele É barrigudo O nome do outro Mas esse aqui Também é enorme E grosso Ele, hein? Olha aí, ó Olha o tronco dele aí, pessoal Cheio de espinho, ó Olha aí Como que ele é Cheio de espinho, pessoal Olha que lindo, pessoal Pessoal, esse vídeo aqui, pessoal Ele é inédito, viu? Eu nunca fiz vídeo aqui Para essa região, viu? Ele é um vídeo inédito Ele É a primeira vez Que eu estou andando Para essa região aqui Estou mostrando para vocês Essa região, viu? Nunca vim para cá Nunca fiz vídeo para cá Ali tem uma casa Abandonada Que foi já Apenas estourada, ó Ele é inédito, esse vídeo, pessoal Nunca vim para essa região Fazer vídeo aqui, viu? Vocês vão gostar bastante Peço desculpa aí Se ele ficar muito grande, viu, pessoal? Bom, pessoal Agora eu vou começar a descer Essa serra aqui Que vocês estão vendo, ó Esse pé de serra aqui, ó Vou começar a descer Esse pé de serra aqui Do Mucuripe Que fica no município De Poeira, Ceará, viu, galera? Galera, se esse vídeo Ficar muito grande Eu peço desculpa aí a vocês, viu? Mas assiste o vídeo Até o final Que Vai ser bonito Esse vídeo aí Para vocês, viu? É um vídeo como esse É uma aventura É igual eu falei Não é todo mundo que faça, viu? E Sem palavras Para agradecer Ao nosso bom Deus Que nos prestigia Com Estas bonitas E a natureza, né, pessoal? Deus é maravilhoso Só lembrando aí Para vocês, pessoal A gente faz esses vídeos assim Mas é muito perigoso Para mim Que tem problema nas pernas Eu faço Esse trabalho Com bastante cuidado Com bastante atenção E outra Essa região Aqui onde eu estou Ela oferece também Bastante perigo, viu? Então eu faço com bastante cuidado O trabalho Aqui onde eu estou descendo agora É uma serra Eu vou sair Lá num lugar chamado Buracão, viu? Num lugar lá Numa comunidade Chamada Buracão Essa região aqui Onde eu estou andando Toda a município Tipo eles Eu estou passando aqui Mas oferece Bastante perigo Tem que ter bastante cuidado Um vídeo como esse daqui Eu não recomendo Você fazer sozinho Nem andar sozinho, viu? Olha aí Eu estou descendo agora Essa serra aqui Que vocês estão vendo, ó Descendo essa serra Que vocês estão vendo Eu vou sair lá no Vou sair lá no lugar Chamado Buracão Que é município de Poeiras E de lá E de lá eu vou Seguir em frente Eu vou passar no livramento Município de Poeiras E de lá Eu vou até a cidade De Ararendá Viu, pessoal? Vou até a cidade De Ararendá Olha aqui Um difundo Que morreu aqui, ó Aí fizeram essa casinha Pra ele, ó Essa serra aqui Que eu estou descendo Do Mucuripe Ela é bastante alta Viu? Pessoal, meu canal no YouTube Pegando carona aqui Pro rapaz Eu vou descendo aqui Eu vou descendo aqui A ladeira do Mucuripe Que fica no município de Poeiras Será, viu, pessoal? Ladeira do Mucuripe Passou os filhos de Deus aqui Eles me levantaram ali Na estrada E... Eu vou descendo aqui A ladeira do Mucuripe Mais ainda Que nós vamos Descendo aqui Olha só, pessoal Que morro bonito Aí na frente Pessoal, eu vou descendo aqui A gente já desceu aqui Fizou carona aqui Uma ressuscidadão aqui, pessoal Que moram lá na chapada Na chapada Com os cipo Poeiras também Esse lado aqui tem um roçado Roçado aí, ó Roçado aí, pessoal Marcos Vamos lá E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Fábio Ferreiro YouTube. Compartilha os vídeos. Deixe os likes. Gratidão a vocês que estão me seguindo. E a gratidão a vocês que estão inscritos no meu canal do YouTube. Compartilha os vídeos aí pra mim, tá bom? Dá aquela força aí pra ajudar o amigo. Valeu. Um forte abraço. Região do Muculipe que eu mostrei pra vocês, viu galera?